Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Tomar a mão da alegria e sair Bye bye, Cicino, Zanon Copacabana está dizendo que sim Botou a brisa à minha disposição A bomba H quer explodir no jardim Matar a flor em botão Eu digo que não Olhando a menina de meia estação Alô coração Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Tomar a mão da alegria e sair Bye bye, Cicino, Zanon Copacabana está dizendo que sim Botou a brisa à minha disposição A bomba H quer explodir no jardim Matar a flor em botão Eu digo que não Olhando a menina de meia estação Alô coração Alô coração Alô coração Alô coração Alô coração Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Alô coração Alô coração Alô coração Alô coração Alô coração Obrigado.